Este vídeo foi feito especialmente para você que deseja acessar todas as riquezas que tem direito. Existe um método científico que é simples e sempre funciona, permitindo que você obtenha todas as coisas boas na vida. Existem programas mentais que, se estiverem arraigados em sua mente subconsciente, poderão te levar a essa vida cheia de fartura e riquezas em todos os sentidos. E uma das formas de fazer isso é repetir constantemente estas cinco poderosas afirmações positivas de riqueza. Se possível, faça cinco minutos assim que acordar ou cinco minutos antes de dormir, pois nesse horário seu subconsciente está em estado alfa, pronto para lhe atender. Primeira afirmação. A fortuna de Deus é a minha fortuna. Agora estou gravando essa ideia em minha mente subconsciente e tudo o que eu gravar nela se realizará. Segunda afirmação. Estou no meu verdadeiro lugar. Estou fazendo o que gosto de fazer. Sou divinamente feliz. Sou divinamente próspero, rico e abundante. Deus está me guiando neste mesmo instante. A presença de Deus vive em mim. O amor de Deus me cerca e flui por todo o meu ser. Terceira afirmação. O Espírito divino é o meu suprimento imediato e eterno. Assume a forma de alimentos, roupas, dinheiro, fortuna, fartura, amigos e de tudo o que necessito aqui e agora. Decreto isso e sei que a manifestação se opera agora, pois Deus é o eterno agora. Quarta afirmação. Agora estou escrevendo em minha mente subconsciente a ideia da riqueza de Deus. Deus é a fonte do meu suprimento e todas as minhas necessidades são atendidas a cada momento e em cada ponto do espaço a riqueza de Deus flui livremente. Quinta afirmação. Deus está me fazendo prosperar agora na minha vida, nos meus afazeres. As ideias de Deus afloram constantemente em mim, proporcionando-me saúde, riqueza e perfeita expressão divina. Agradeço e me regozijo na vida abundante que recebo de Deus agora. Faça essas declarações todos os dias até se formar esta nova auto-imagem em você. Você está aqui para levar uma vida plena, feliz e ter todo o dinheiro que precisa para fazer o que quiser e quando quiser. Saia deste programa que te limita, te impede de ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Veja a imensidão e grandiosidade de Deus. Pense na imensidão deste planeta em sua criação desde o milagre da vida até a criação das galáxias. Não limite a Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Criador. Não limite a si mesmo. Os únicos limites de sua mente são os que você acredita ter. E lembre-se que você é um ser perfeito e merecedor de tudo isso. Agora, um recado final. Você gostaria de aprender a usar seu poder mental para manifestar seus desejos sem esforço? Se a resposta é sim, te convido a conhecer o nosso guia O Seu Desejo é uma Ordem e aproveitar o valor promocional. O link está na descrição do vídeo.